A CIDADE NO BRASIL Bom, hoje é quarta-feira, meio-dia e 15 agora, a gente tá saindo com as marmitas, tudo certinho aqui, a água que eu tenho que beber hoje Vamos passar em uma loja aqui pra ver algumas coisinhas, tendes, algumas coisas diferentes assim Tô evitando ficar saindo assim, mas como é pertinho, vamos passar ali, ter um tempinho pra gastar aí antes de chegar lá na academia Então a gente vai passar, vamos tentar mostrar um pouco pra vocês a diferença de valores, essas coisas assim de produto, né? A variedade que tem aqui E vamos lá pra academia hoje, talvez o Crisaceto chegue a tempo da gente pousar lá pro Steve novamente Vamos fazer o último treino lá, hoje é um treino mais completo Vai ser um pouco de braço completo, um pouco de ombro, glúteo, panturrilha, abdômen, então é o último treino antes do campeonato Tô ficando cada dia mais ansioso e vocês, tão ansiosos? Pra caralho, até porque o bicho tá foda Tá muito bom, cara Tô bom mesmo Ontem à noite a gente só ficou imaginando a hora que tiver eu e você lá embaixo, torcendo por ele, a gente vai tá nervosaço, né? Parece que ele, mas ele não pode ficar nervoso, vai tomar um tapa na orelha se ficar Não, tô tranquilo Nossa, eu já tô imaginando se ele for chamado no primeiro confronto, eu e o Gustavo lá, bem típico do Brasil Vamos ver se eu consigo credenciar pra entrar lá no backstage, pra mostrar pra vocês como que é o backstage aqui Que até eu tenho curiosidade pra saber como que é o backstage desse campeonato Que é um dos campeonatos mais importantes aqui dos Estados Unidos, né? Depois do Olympia tem o Arnold Classic Ohio, que é muito tradicional E logo em seguida vem o New York Pro, né? Que também é muito tradicional e muito difícil, né? O nível dele é muito alto Então assim, meu, vamos lá, chegar no melhor, se Deus quiser vai dar certo Eu e minha equipe aqui Depois do Olympia é um dos segundos mais difíceis, né? É o Olympia, depois tem o Arnold Classic Ohio, que é o mais tradicional e depois já é o New York Pro Então assim, é um dos campeonatos mais difíceis que tem aqui nos Estados Unidos E a gente vai competir nele Vamos que vamos Bora, toma uma chuvinha Valeu Só pra ter um piloto aqui, oficial So é o irmão do Schumacher Vamos lá, vamos lá. O que você acha agora? Vamos ver, mano. E o Shake Shack? É, isso aí não vai ser pra agora, não. É uma promoção. Quanto? 99 dólares. De 140 para 99. Bom, rapaziada, deu hora de comer. A Caio e o Gustavo estão ali e foram, acho que, comer um hambúrguer. Como eu não posso, eu vim aqui pro carro, que minha marmita estava aqui. E eu já vou comer aqui mesmo. Hoje, como vocês estão vendo, tem um pouquinho mais de carboidrato. Então, ontem à noite eu falei pra vocês que não saberia como seria o dia de hoje. Então, aqui ó, hoje eu tenho duas refeições de 250 gramas de batata. E tive uma de 60 gramas de aveia. Então, já é um pouquinho mais do que eu estava comendo nesses últimos dois dias. Último treino, acho que a partir de amanhã a gente já começa a colocar um pouco mais de carbo. O físico está respondendo bem. Hoje eu já não fiz cardio. Então, assim, eu creio que eu já cheguei na condição que ele queria. Agora é só realmente eliminar a água e encher o músculo, né? Então, vou fazer essa refeição aqui e a gente vai lá pra academia treinar. E aí 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 Aqui é o High Green Não, não, não. Aqui é o High Green 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 E aí O que é isso? 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 O Gustavo tá foda aqui, foi comer hambúrguer, meu Deus do céu, tá cagando na academia Eu tô tentando treinar, tô morrendo pelo nariz O que é isso? 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 O Armamento do meu Bacá typevais Relaxa. Back. Last fret. Side tricep. Vamos lá. Palmas de 5. Você teve carboidrato na noite? Você teve carboidrato na noite? Cuidado com o carboidrato na noite? Ele estava morto ontem na noite. Cuidado com os carboidratos. Obrigado. Muito obrigado. Você não vai voltar amanhã, ok? Obrigado. Você é bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu gosto desse aqui também, mas eu não comprei esse. Deixa eu apagar esse então. Assim que é bom pra treinar Quartiza, se eu colocar isso aí Vou cobrir, você vê se é cobertura Fica gigante É, mano Mas tem que ter volume pra encher isso aí, né E se eu colocar isso aí fica parecendo um lençol Tá cansadinho, ó Porra, tô quebrado, mano Que que tá acontecendo aí, cara? Tá ligando, ó Os caras tão me matando, eu não durmo, cara Também? Acorde com o roubo Não vai se foder, só se for com o seu É complicado, viu? Essa noite eu não dormi Caralho Olá, Chris Como você está? Tudo bem, muito bom ver você Olá, ele é meu amigo Gustavo Sim, sim, sim É o amigo Eduardo Sim, sim, isso foi muito tempo atrás, né? Como você está, mano? Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Vamos lá Por favor, por favor Você foi pra Befs hoje? Sim Tudo bem? Tudo bem O Steve falou para ele, me perguntou Rafael, vamos comer caras ontem? Sim Sim E cuidar com caras Ele disse o quê? Olha os caras Ele disse Ele perguntou se ele tinha caras ontem Ele disse sim Ele disse, olha os caras Porque você foi seco na última vez Você foi seco Sim Eu quero dizer É o que ele disse Ele disse Ele disse Rafael, ontem foi mais difícil Sim, sim Hoje ele tem caras, certo? Sim Bom Sim Sim Caras Não tem muito Não 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 tem caras Um pouco para ele, mas não sei para você Sim Ok Vamos ver Vamos ver Vamos ver Fecho Veio Leve Fecha Essa torcida. Vou voltar. Deu o glúte? Sim, de novo. Deu o glúte. Diga. 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 Lembra que estende o braço e joga mais para o outro. Lá. 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 Lá Lá. 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 Lá 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 Lí. Lá Lá Lú You knoté em breve? É O que é verdade? Obrigado. Muito bom, muito bom. Minha 8 foi abaixo depois de 3 mil carves. Foi pra 110. Então você saiu lá hoje e no domingo? Eu saiu em 12h, antes de uma vez. Você saiu lá no domingo e hoje? É ok. Você saiu em duas vezes no domingo? Sim, duas vezes. O que você acha da condição? A massagem é só constante. Bom, bom. Você é melhor para fazer mais de show. É melhor condição do mais de show? Você é muito mais. Sim, sim. Mais de músculo. Condição e... Sim, sim, sim. Sim, sim. Não é mais de tamanho. Você pode ficar lá por um segundo. Não tem problema. E os torres. E os torres. E os torres. Perfeito. E os torres. Os torres estão bem. Continua travado no glúteo. Não solta o glúteo. Esmarga ele mesmo. Fica no glúteo. Isso. Mantém travado o máximo que você puder no glúteo. Tem que manter o glúteo travado porque a pose é rápida. Você está comente. Tem que ficar bem bem agora. Estou bem bem. É bem a mania. Toma. Est观atela. Estará soldado. O cotovelo é mais torcido lá. Os glúteos, mantém o glúteo travado o tempo todo por causa do tempo da pôs. Muito bem, absente. Sim, a maioria dos glúteos. Isso é bom. Isso é ótimo. Traz as mãos perto do corpo. Você parece muito bem. Você parece muito bem. Muito, muito bem. O cotovelo para três dias é bom. Três dias fora? Três dias fora? Sim, sim. Eu me sinto... Fleto. Sim. Eu falei para ele que na última semana ele não viu nada. Porque nos últimos dez dias de preparação, o atleta é louco. É verdade. Eu acho que você parece ótimo. Eu acho que você parece ótimo. Eu quero tirar a foto. Vou 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 tirar a foto. Seca. Muito bem. Muito bem. Está ficando um pouco alto aqui agora. Está ficando um pouco alto aqui agora. Está ficando um pouco alto aqui. Está ficando um pouco alto aqui. Não está indo muito. Vou tirar a foto. Vou fazer assim, não é? Você parece fantástico. Você parece full. Você pode sentir terrível. Mas... Esse lado é muito bom. Tem fibras em todo lugar. Olha os espalhos. Olha os espalhos. A minha hamstring está bem forte. Sim, a sua hamstring está muito forte. É muito ruim. Sim, a sua hamstring está muito forte. É muito ruim. É muito ruim. Isso, a sua hamstring está muito bom. É muito ruim. É muito ruim. Não, não é? É muito ruim. Eu pensei para ele que tem uma boa estreia na perna. Você está bem? Sim, você parece muito bom. Você parece muito bom. Você parece round, você parece difícil. Você não parece limpo para mim, periodo. Eu te digo, você não parece pequeno em qualquer forma, forma ou forma. Você não parece que... Você entende? Como eu falei, você está sinistro. O que é importante, porque você pode ser mais firme, mas se eu não pense que você parece completo, eu estaria em problemas. Você sabe o que eu quero dizer? Eu digo que é mais difícil, que você faz e pode ser mais difícil. Mas quando você faz isso, se você parece... você não... você não pode fazer muito em dois dias. Eu tenho mais de volta. 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 É muito bom. Eu tenho mais de volta. Eu tenho mais de volta. Eu tenho mais de volta. Ei, Cris. Ela é minha esposa. É bom conhecer você. Ela é jogador para mim. Steve não gostava disso? Sim. Sim, ele gostava. Steve, eu amo essa pose. Ele disse que é muito impressionante. Tem. Zinha. Ele disse que precisava de mais fácil. Ele disse que você deve ficar mais fácil. Há? Muito bom. Ele está bem. X quatro anos. Ah, 24 anos? Não, não. Você olha ótimo. Amanhã, você vai fazer feijos? Sim, na manhã. Na manhã. Você não tem o melhor para a porta. Você não tem a cozinha. Nada. Sim, é melhor. Muito melhor. Ok. Obrigado, Cris. Muito obrigado, Cris. Eu vejo você amanhã. Que hora você acorda? Que hora você acorda? É... 8. 8? 8 o'clock. Me dê fotos quando você acorda. Ok. Obrigado, Cris. Eu vou estar por aqui, então eu vou poder vir e ver você também. Você sabe? Eu vou estar por aqui, então eu posso vir e ver você também amanhã. Ok, obrigado. Eu não sei a hora, mas eu posso vir para certeza. Obrigado, Cris. Tchau, Cris. Ele vai estar por aqui e ele pode vir até a gente amanhã de novo. Ah, legal. Bom, galera, vocês viram aí. Esse foi o primeiro encontro que eu tive com o Cris, né? E foi muito legal conhecer ele, ter esse feedback. Ele parece bem empolgado, né, Gu? O que você achou? Muito empolgado. Eu fico feliz porque assim, eu conheço o Cris há muitos anos. Eu me espelho muito nele no meu trabalho já. Eu conheço ele porque eu competi com o Eduardo Correa lá atrás. Ele virou técnico do Edu, ele sabia que a gente era amigo. Nós assistimos campeonatos juntos, eu e ele. E assim, eu falei para o Rafa. Falei, a única vez que eu vi ele tão feliz assim com o shape de um atleta, foi quando o Eduardo ficou em segundo no Mister Olimpia e muita gente, como eu, achou que o Eduardo deveria ter ganho. Então, eu fico feliz de estar acompanhando um irmão meu aqui que virou minha família. Mas assim, com uma admiração, porque é um menino de 24 anos. Eu competi com essa idade também. Acabei me lesionando tudo, mas eu competi e eu sei o quanto é difícil ele tá onde ele tá. Tanto que no Brasil não existiu nenhum atleta que chegou onde ele chegou na Open e se Deus quiser vai chegar. Então, eu tô muito feliz aqui que ele tá com a cabeça tranquila agora também. Porque o Cris falou que ele queria escutar. Ele fica mais fácil, né? Dorme mais tranquilo. E, pô, o Steve, que é o árbitro central do Olimpia também, fomos lá, ele também elogiou. Então, acho que agora para ele é só finalizar o trabalho, né Rafa? A gente treinar um pouco mais de pose. Treinar pose amanhã e ensaiar bastante pra chegar lá realmente na confiança 100%. Acreditar que é possível, porque se a gente tá aqui, velho, é porque a gente merece aqui. Não é à toa, nada veio de graça. Foi um trabalho que a gente fez, tipo, em equipe, né? Como eu sempre falo, a Karen do meu lado. Você do meu lado, meu irmão, minha família, todo mundo. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo no final. A gente vai ter um resultado satisfatório. Só de ter tido essa evolução do último campeonato pra esse, eu já tô extremamente feliz. de ter esse feedback do Cris, de ter uma preparação que foi perfeita, assim, pra mim, né? Vocês estavam do meu lado, vocês viram, tipo... Foi alinhado. Foi uma coisa assim... Foi alinhado. Foi o que eu falei, eu já admirava ele. Aí, na hora que o Rafa começou a trabalhar com ele, foi uma admiração maior. Porque é um acompanhamento que eu gostaria de conseguir fazer com meus atletas. Mas, infelizmente, como eu pretendo preparar muita gente ao mesmo tempo, eu não consigo dar essa atenção. Talvez, futuramente, eu quero ser um Cris. Eu quero conseguir dar a atenção que ele dá. Conseguir receber foto de atleta todo dia. Trocar tudo todo dia. Só que aí teria que selecionar e fazer um trabalho um pouco diferenciado, né, Rafa? Te deu uma puta atenção, né? Muito legal. Desde o início, ele sempre marcava de mandar foto pra ele. Às vezes, atrasava dez minutos ali. Cadê a foto? Tipo, sempre cobrando, sempre no pé. Sempre incentivando, falando... Meu, você tem que acreditar que... Quando eu falei pra ele que eu queria fazer esse show, ele falou... Você acredita que você pode? Eu falei, eu acredito. Então, eu também acredito. Então, vamos. Então, bem no comecinho isso. Tipo, primeiro contato com ele. Então, porra, meu... Sensacional. Não tem que... Não tem palavra pra descrever. É... O que eu tô sentindo nesse momento, né? De tá aqui... É... Reunido com minha família. Com vocês me apoiando. Integral Médica. Todo mundo aí que tá no suporte. E... Tô muito, muito, muito feliz mesmo. Tô... Realizando mais um sonho. E... Se Deus quiser, é só o começo. Vamos trabalhar mais duro ainda. Cada vez mais e mais e mais. Até chegar no topo. Porque... Eu acredito e... Tem muitas pessoas do meu lado que acreditam junto comigo. E isso me dá força pra continuar. É o que eu falo. Sozinho a gente não faz nada. Sozinho a gente não é ninguém. E graças a Deus eu tenho muitas pessoas boas do meu lado. Só tenho que agradecer a Deus por isso. Quem você? Só vou... Só vou falar uma coisa. A hora que esse bichinho aparecer pintado vai assustar. Porque o bicho não toma sol faz acho que uns 12 anos. A hora que ele não toma sol. Ele nunca tomou sol na vida. Fala aí, Carlos. Por que você não toma sol? Ah, eu tento convencer ele de ir pra praia, mas... É academia... É... Cozinha. Cozinha. Academia e cozinha. E aí a gente acaba não indo. Ah, eu tô super orgulhosa. Eu acho que... Independente do resultado ele teve uma evolução... Gigantesca. Monstruosa do ano passado. É... Essa preparação não teve... Tipo, nenhuma surpresa. Correu tudo muito bem. E isso pro atleta faz uma diferença... Incrível. É... Dele ter sido elogiado pelo Steve e pelo Chris. Que são tipo... Meu, expert do fisiculturismo. Significa que ele tá no caminho certo. Então... O resultado... Tipo... Vai vir. Mais cedo ou mais tarde. Exatamente. O resultado mais cedo ou mais tarde. Com certeza vai ser bom. Apesar de que eu acho que... Esse ano ainda... Ele vai surpreender. Eu acho que eu vou ver alguém no palco em setembro. Eu só acho. E eu... Eu acredito. E eu também. Tô junto nessa aí. Eu acredito. Porque... É o que eu falo. Você não acreditar, velho. Você tá trabalhando à toa. Tá trabalhando à toa. É o que eu sempre falei pra Karen. Às vezes quando... Ela meio que desanimava, né amor. E eu falo. Meu, você tem uma puta genética. Você tem que acreditar. E vai. Acreditou. E veio melhorando. 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 Hoje virou uma referência na categoria. E isso me motiva, velho. Me motiva muito. Porque ela do meu lado. Desse jeito. Acreditando nela. Acreditando em mim. Tipo. Um acredita no outro. Isso é... É sensacional, velho. É... Fantástico. Só tenho realmente a agradecer a Deus. Por tudo que vem acontecendo na minha vida. Ah! E é isso aí, né? É isso aí. Tá chegando o dia. Hoje é quarta-feira já. Mas dois dias. A gente tá lá naquele palco. Então assim. Tudo tá correndo 100%. E creio que vai ser assim até o final. E é isso aí. Se você gostou. Curte e compartilha. A gente tá tentando fazer. A gente tá se desdobrando aqui. Ulisses e o Matheus. Pra poder editar esses vídeos pra vocês. O que a gente grava hoje já solta amanhã. Então galera. Vamos fortalecer. Vamos vir junto com a gente aí. Que a gente tá trabalhando duro pra levar esse conteúdo pra vocês. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado a todos aí que estão acompanhando. Minha família que tá aqui comigo. Ulisses que tá gravando. O Matheus que tá editando. Integral Médica. Todo mundo. É isso aí galera. Vamos lá. Falta pouco. É Brasil, hein? Darkness. Parece que alguém levou o pau ontem? Não. Estavam, né? É? Agora é hora de levar o pau no videogame agora. O melhor de três, ele perdeu duas. Calma. Mas o cara me ensinou o botão de chute e falou o botão errado. Falou. Sério. Aí não. Aí é maldade. Aí é maldade, mano. É isso aí. Aí é maldade. Aí é maldade.